Você ainda quebra a cabeça para pintar rosa? Então, vem comigo que eu vou te ensinar como pintar esta rosa com o método Pintando com Liberdade. Vem comigo! Eu sou a Maricélia Pinturas, criadora do método Pintando com Liberdade. Preenchi com um fundo rosa, um rosa bem clarinho, e fiz o miolinho para adiantar, amarelo, limão, laranja e cerâmica para dar profundidade. Com um tom de rosa um pouquinho mais escuro, eu vou contornar a pétala que abraça. E você não sabe o que é pétala que abraça? Precisa seguir, então, o curso Pintando com Liberdade. No curso Pintando com Liberdade, eu mostro para você detalhadamente como seguir todas as etapas da pintura da rosa. Contornei a pétala que abraça. A pétala que abraça é esta daqui, ela abraça, o miolinho. Então, escureci em volta dela. Se você observar, aqui está mais claro. Então, eu deixei mais claro também. Vou escurecer cada cantinho de pétala. Aqui, onde tem um cantinho da pétala, eu escureço. Observa na outra rosa, que os cantinhos também são mais escuros. Olha aqui, ó. Cada cantinho está mais escuro. Vou escurecer um pouquinho em volta do cálice. Sempre escureço e esfumaço. Essa pintura completa está no curso Pintando com Liberdade. É aí no link da descrição. Olha só, em cada cantinho, eu vou escurecer, ó, um pouquinho mais. A partir de cada cantinho. E no fundo da pétala que abraça, também escureço um pouco mais. Olha só. Nos cantinhos, embaixo das pétalas, eu posso escurecer um pouquinho mais também, ó. Sempre esfumaçando. Assim, eu já vou elaborando o esqueleto da pintura. As pétalas que ficam por baixo, eu posso escurecer um pouquinho mais. Esse é o método Pintando com Liberdade. Eu vou escurecendo em volta da pétala que abraça, escurecendo as pétalas que ficam por baixo. Seguindo a escadinha de cores. Escadinha de cores. Você vai escurecendo aos poucos. Púrpura. Vou escurecer um pouquinho mais, ó. A pétala de baixo, ó. Seguindo aqui, ó. Fazendo cotovelinho. Cotovelinho. Pétala que abraça. Tudo isso são nomenclaturas que eu uso pra definir o método Pintando com Liberdade. Se você quer conhecer um pouco mais do método, clica no link e vem pro curso Pintando com Liberdade. Essa pintura completa com todas as etapas, tá no curso Pintando com Liberdade. Vinho também, ó. Só com o cantinho do pincel, eu vou escurecer ela um pouquinho mais, aquelas pétalas que eu quero dar um pouquinho mais de profundidade. Dessa forma, eu já defini o esqueleto da pintura. Com o mesmo tom de rosa que eu usei pra preencher o fundo, eu vou preencher o restante das pétalazinhas que eu ainda não havia preenchido. Olha só, ó. Sempre fazendo umas quininhas, né? Uns biquinhos. Que a pétala da rosa, ela tem essas quininhas, ó. Então, eu vou deixando, ó, cantinhos. Porque no centro da rosa, eu já preenchi. Então, agora, falta eu preencher apenas, ó, a lateral das pétalas, ó. Com o canto do pincel, eu preencho esse restante que faltava, ó. E sempre esfumaçando. Vou completar o que tava faltando, que é os cantinhos, ó. Completei, preenchi, agora eu vou definir as pétalas. Sempre pegando a tinta no lado de baixo do pincel e raspando. Vou começar com o cálice da rosa, ó. Fazendo aquelas pétalazinhas mais jovens, né? Minúsculas. Faço aqui também, ó, a orelhinha da rosa. Minha rosa tem pétala que abraça. Tem orelhinha. Essa rosa aqui, ó, ela tem... A pétala que abraça é dividida em três partes, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. A primeira, que vai ser aqui. A primeira, ela tá levemente tombada, ó. Parecendo uma torta. Aqui, ó, eu vou fazer mais uma, ó. A segunda, a segunda e a terceira pétala, ó. Que vai abraçar o cálice da rosa. Por isso que eu chamo de pétala que abraça. Porque essas pétalas, elas abraçam o cálice da rosa. Nesses cantinhos que sobram, eu vou fazer mais pétalazinhas, ó. Pétalazinhas mais soltas, ó. Em cada cantinho, eu faço um cotovelo. Eu vou definindo as pétalazinhas. Vou definindo cada pétala. A partir do cantinho, eu faço um cotovelo e alongo a pétala. Aqui, eu já vou iluminar um pouquinho. Esta. Cotovelo e alongo. Faço o cotovelinho e esfumaço. Aqui também, ó, vou iluminando. Mesma coisa que eu fiz nas outras pétalas. O que fica por baixo, ó. Eu escureço um pouquinho mais. Sempre o que tá por baixo, você escurece, ó. Agora que eu já defini a pétala assim, abraça. Eu posso, ó, realçar um pouquinho mais as pétalas. Com o púrpura, eu vou encostar um pouquinho mais a sombra na rosa. É luz e sombra. Você sempre vai definindo luz e sombra. No curso completo, você tem aulas especiais somente sobre luz e sombra. As aulas do curso são bem detalhadas, né? Sem pressa, bem explicadinho. Com o branco, eu vou definir agora as pétalas, colocar mais luz, né? Luz e sombra. Eu já havia feito um esboço, né? O esqueleto. Agora, com o branco, eu apenas realço a luz. Não pode colocar muito branco, não, tá? Só um tiquinho, só alguns toques. Tudo isso de forma bem simples, de forma bem prática. Esse é o método pintando com liberdade. Se você quer aprender a pintar rosa, né? Realizar o teu sonho de pintar rosa de uma forma simples e prática, vem pro método pintando com liberdade, tá? O link tá aí na descrição desse vídeo. Olha só que chique e térremo que ficou essa rosinha, ó. De uma forma bem simples e bem prática, não é? O pincel, esse aqui é um pincel da Condor, número 8, ó. Tô usando pra fazer aqui as dobrinhas. E você também pode aprender a pintar de forma simples e prática, com o método pintando com liberdade. Pra valorizar um pouquinho mais as dobrinhas, ó, só um pincel pequenininho, ó. Eu realço a dobrinha, ó. Só faço alongo, né, um pouquinho mais. Olha que chique que fica isso, né? E você também pode pintar dessa forma, de uma forma simples e prática, com o método pintando com liberdade, com a Aricella Pintura. Pra você saber um pouco mais sobre os cursos com o método pintando com liberdade, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo. E aí, ó.